O que pode dizer o que é que aconteceu? Nós recebemos o alerta para um incêndio urbano aqui na rua de São Bento, em Arcos Valdez. A nossa chegada preparámos com o primeiro andado à habitação, nomeadamente numa das divisões da habitação, o arco já totalmente tomado pelas chamas. O cenário é este que vocês podem comprovar aqui. Os romei rapidamente iniciaram o combate da situação no incêndio e estamos a tentar resolver a situação ainda nesta vez. Não há aflitos? Não há aflitos a desistar. O salienta-se que era uma habitação ocupada por quatro presidentes, uma de pessoas, um casal com dois filhos. E, em princípio, terão de ficar desabujados porque a habitação está ficando bastante estrague, dada à situação, e não vai reunir condições para continuar a apresentar aqui. E, em princípio, terão de ficar desabujados. 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 Obrigado. 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 Podem dizer o que é que aconteceu? Nós recebemos o alerta para um incêndio urbano aqui na rua de São Bento em Arcos Valdez. A nossa chegada preparámos com o primeiro andar da habitação, nomeadamente numa das divisões da habitação do Arcos, já totalmente tomado pelas chamas. E o cenário é este que vocês podem comprovar aqui. Os romeiros rapidamente iniciaram o combate da situação no incêndio e estamos a tentar resolver a situação ainda neste momento. Não há aflitos? Não há aflitos a registar, salienta-se que era uma habitação ocupada por quatro acidentes, quatro pessoas, um casal com dois filhos e, em princípio, terão de ficar desobjados porque a habitação está a ficar aqui com bastante estrago, dada à situação e não vai reunir com o incêndio para continuar ainda a poder estar aqui. E aí E aí